Avaliar a qualidade de grãos e farinhas de cereais através da pesquisa, da extensão, da prestação de serviços. E são cooperativas, cerealistas, empresas de moagens e de produtos de panificações, massas e biscoitos que buscam pelo trabalho do Laboratório de Cereais do CEPA. Fica junto ao curso de Engenharia de Alimentos, aqui da UPF, e já conta uma história de quase 20 anos. Quem não gosta de um pão quentinho e fresquinho, só que para o pão ficar assim, pronto para ser assado e em breve consumido, além da técnica, é preciso que o principal ingrediente, nesse caso a farinha de trigo, tenha qualidade. A análise de panificação que está sendo feita nesta padaria experimental é uma das cerca de 30 realizadas neste Laboratório de Cereais do Centro de Pesquisa em Alimentação da UPF, o CEPA, e atestar a qualidade de grãos e farinhas de cereais como trigo, milho e aveia, é o principal objetivo desse laboratório que está em funcionamento desde 1999. Esse laboratório é fundamental para a cadeia do trigo no estado, no país, e hoje ele cumpre um papel muito grande, que é justamente de avaliar, atestar a qualidade do trigo gaúcho, do trigo produzido aqui no estado, e buscar o melhor destino desse trigo em termos de uso, para pão, para biscoito, bolo, e em função da genética do material como tal. Aqui são feitos ensaios de alveografia, atividade de água, capacidade de retenção de solventes, cor de farinhas, farinografia, moagem experimental, teor de glúten, entre outros. É também nesse espaço que são percebidas as características tecnológicas da farinha, como ela se comporta, informações que vão direcionar o uso da matéria-prima. E com isso, de acordo com a necessidade de avaliação, vai-se fazer as análises pertinentes à matéria-prima que eu estou recebendo. O César Augusto veio de Espumoso para deixar esta amostra de trigo para ser analisada. A cooperativa de Espumoso, onde ele atua, tem 57 anos de história, se aproxima dos 6.600 associados, e tem o trigo como carro-chefe. E o PF é uma importante parceira, e a gente é bastante feliz porque hoje a cooperativa está vendendo seus produtos no Espírito Santo, em Minas Gerais, sul da Bahia, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Temos projeto para ampliação, temos em torno de 180 mil hectares de produtores hoje plantando culturas anuais, e o trigo é uma cultura pioneira em nossa região, na década de 50, onde se iniciou o processo de desenvolvimento fundiário de nossas pequenas propriedades. Esses relatórios que saem daqui, expedidos por técnicos de alto gabarito, fazem com que nos dê um processo de certificação a quem está adquirindo nossos produtos e serviços. E é desde 2005 que o Laboratório de Cereais da UPF está credenciado no Ministério da Cultura. O número de amostras recebidas aqui alcança as duas mil por ano. O laboratório atende a produtores de grãos, cerealistas, cooperativas, moinhos e fabricantes de produtos de panificação de todo o Rio Grande do Sul e até mesmo de outros estados. São 18 anos de atividades que contaram, na época, com um investimento inicial de 120 mil dólares. A história do Laboratório é bonita, ela nasce após o meu retorno do doutorado, na verdade, um doutorado feito na área de grãos, e nasce a partir do incentivo da Faperg para que se consiga a pesquisa interagir com a empresa. Nos anos 90, um colaborador ativo do laboratório foi o empresário Celso Menegás, que na época era dono de moinho. Na época, nós tínhamos aqui em Passo Fundo uma indústria de moagem de trigo e estávamos iniciando com uma de fabricação de massas alimentícias. E, então, precisava de um apoio técnico e, aí, como eu conheci o professor Luiz Carlos lá na UPF, ele prontamente passou a nos atender tecnicamente e nos ensinar a produzir massa com qualidade. E o que a gente conseguiu, eu acredito, naqueles primeiros anos, e melhorando o que a gente fazia através do apoio dele. Depois, com a instalação do curso de Engenharia de Alimentos, ele também começou a nos ceder, indicar alguns alunos para estagiarem conosco. E, a partir daí, então, eu consegui a participação da empresa, juntamente com os recursos da FAPERX, iniciar o laboratório. De lá para cá, a gente foi cada vez mais qualificando, melhorando e, principalmente, ampliando o nosso espaço e as nossas atividades. O laboratório é o primeiro privado do Brasil a ser apoiado pela RENALI, Rede Nacional de Análises de Alimentos. Aqui, ensino, pesquisa e extensão se unem para garantir a qualidade. Conta com a estrutura do laboratório, do laboratório de panificação do CEPA e do laboratório de panificação experimental do Parque Tecnológico da UPF. Então, nós temos aqui alunos, tanto do ensino médio, da graduação, do mestrado, doutorado e de pós-doutorado da UPF, e também em parceria com outras instituições, desenvolvendo pesquisa científica, pesquisa científica de ponta.